Você quer gerenciar o acesso aos recursos do Google Cloud da sua organização com facilidade? Me dê um minuto e mostrarei como isso é possível com o Cloud Identity e Access Management. O Cloud Identity e Access Management permite conceder acesso a recursos da nuvem em níveis precisos e oferece visibilidade e ferramentas para gerenciar seus recursos na nuvem de forma centralizada. É possível dar acesso aos recursos com base em atributos, como por exemplo, tipo de recurso, para que os usuários só tenham acesso ao que precisam para trabalhar. O IAM oferece uma visão unificada da política de segurança em toda a organização, com auditoria integrada para facilitar os processos de conformidade. Use o Cloud IAM com o Resource Manager para modificar facilmente as políticas de acesso de sua organização, pastas e projetos. As ferramentas integradas de Machine Learning e automação de inteligência de política ajudam a reduzir riscos. Por exemplo, o IAM Recomender faz a detecção automática dos acessos com muitas permissões e ajuda a dimensionar corretamente os direitos. O Cloud IAM, o Resource Manager, e as ferramentas de inteligência de política estão disponíveis no Cloud Console, na ferramenta de linha de comando GCloud e de forma programática por meio de API REST. Então, se você quiser gerenciar de maneira inteligente e eficiente o acesso seguro à sua implantação na nuvem, não deixe de conferir o Cloud IAM. Para saber mais, consulte cloud.google.com.br. a EAM.